A paz do Senhor Jesus, então o Senhor assenta por gentileza, glorificando e bendizendo ao nome daquele que vive e reina para todos sempre e que todos podem dizer a mim. Queremos que os irmãos abram as nossas vidas do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo conforme escreveu o Evangelho de Lúcio João, no capítulo de número 4. O Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo de número 4, a partir do verso de número 31. Enquanto os irmãos procuram, queremos, como sempre, agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade. Que Ele nos concede hoje estarmos compartilhando um pouco daquilo que Ele tem nos ensinado nestes dias. ao decorrer do tempo que caminhamos com Ele e Ele tem sido o suficiente nas nossas vidas para nos ajudar e nos suprir em todas as áreas. Amém? Logo após a aventura, os nossos ovelhas vão estar distribuindo uma folha para os irmãos que está dobrada. Assim. E eu gostaria que você, ao pegar essa folha, guardasse dentro da sua Bíblia dobrada. Amém? Do jeito que está, você vai guardar na sua Bíblia. Só depois nós vamos ver. Amém? Todos encontraram o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme que escreveu o Evangelista João, no capítulo de número 4, a partir do verso 31. Amém? Amém! Amém! Diz assim a santa, inerrante e infalível palavra do Senhor. Nós vamos ler a partir do verso 31, para termos uma melhor compreensão daquilo que vamos tratar nesta noite. Desde inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come! Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, Teria, por ventura, alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Vou tornar a repetir. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, Erguei os olhos e veem os cantos, Pois já branquejam para a ceifa. Amém? Feche os seus olhos, Cule um pouquinho a sua cabeça, Não evalhe dando a oração do certo. Senhor, Deus, mais uma vez, Eu quero me dobrar perante a Tua Palavra, Perante o Teu Espírito Santo, Perante a Tua Igreja, Senhor, Te pedindo que Tu mais uma vez manifeste do Teu poder, Da Tua glória, Do Teu querer através da minha vida, Que possamos compartilhar. Juntos, Pai, Aquilo que Tu tens falado no decorrer desta semana nos nossos corações. E somos gratos por tudo que Tu tens feito, Por tudo que Tu tens, Nós vamos fazer nesta noite através desta palavra. Que possamos verdadeiramente, Senhor, Crer e colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido nesses dias, E em nome do Teu Filho amado, E que eu peço, Senhor, Grado por tudo, E Te agradeço pela Tua bondade mais uma vez, Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Amém. Como o nosso pastor disse, O nosso companheiro disseram, Temos estado durante estes 30 dias, Falando sobre isso, Pode distribuir, irmãos, Pode estar distribuindo os irmãos, E você vai pegando e guardando só dentro da sua vida. Não seja curioso. E nós temos o privilégio de hoje, Queremos agradecer também a gente do nosso pastor, Pela oportunidade de fazer este encerramento, Nos sentimos muito honrados, Muito privilegiados, Por ter esta honra de estar ministrando a igreja do Senhor, Neste encerramento, Neste trabalho, Involvendo toda a igreja durante este mês de agosto. Tivemos muitas atividades, Tivemos vários desafios, Cremos que conseguimos realizar a boa parte deles. Este é o propósito da igreja, Continuar caminhando, Continuar pelejando, Continuar lutando. E nesta oportunidade, Nós vamos falar Sobre Missões, Lógico, Mas qual a forma de fazer missões? Nós vamos nos deter somente no verso de número 35, Nós lemos todo o verso do 31 ao 38, Para que possamos, Do 31 ao 35, Para que possamos ter uma compreensão ampla, Daquilo Que vamos tratar, Que Jesus estava fazendo no momento, Aonde Ele então diz aos seus discípulos, No versículo 35, Acompanhe nossa família, E nós queremos falar subordinado ao tema, A missão depende da visão, Amém? A missão depende da visão, Mas qual visão? Não é qualquer visão, Porque vemos e muitas vezes não enxergamos, Assim como o grego dizia que ouvia, E se ele não entendesse para ele, Era a mesma coisa de ser surto, E nós muitas vezes vemos e não entendemos, Por isso posso dizer que somos cegos espirituais, Mas que nesta noite a nossa visão espiritual possa ser restaurada, Porque o mestre aqui tem uma tarefa, E essa tarefa é perder os olhos, Será que você pode erguer os seus olhos nesta tarde, Começo de noite? Erguer os seus olhos aos céus, E tentar Mensurar na sua mente, O tamanho da responsabilidade que nos confiou o Senhor, O mestre das nossas vidas, O objetivo deste tema é conscientizar-nos sobre o desafio de mantermos dentro dos propósitos de Jesus, Razão pela qual Jesus disse, Erguei os olhos, O texto que lemos mostra como os discípulos viam, E como o mestre via, Por isso, se tivermos uma visão de reino pequena, A missão também será pequena, limitada, sem vida, e fora dos propósitos de Deus, Mas se erguermos os nossos olhos, Na altura de Cristo, Veremos o que Ele está vendo, E faremos como Ele faria, Se estivesse em nosso lugar aqui, Então, primeiramente, Vejamos qual era a visão do reino de Deus, Segundo Jesus Cristo, O que era o reino de Deus, Para Jesus Cristo? O primeiro texto que me chama a atenção, Abre a sua Bíblia em Mateus 6,33, Somente a parte A, Vamos ler vários textos da Bíblia, Por isso, Me peço que seja ágil e rápido abrir a sua Bíblia, Para que possamos remir o tempo, E você possa compreender exatamente, O que Deus tem para as nossas vidas, Lembrando que o tema da missão é, A missão depende da visão, Por isso, Jesus dá a ordem aos seus discípulos, Erguem os olhos, Que é o que Ele quer, Que nós passamos nesta tarde, Que ergamos os nossos olhos, Para compreender, O que Ele tem para nós, Mateus 6,33, A parte A, Diz assim, Buscai em primeiro lugar, O que? Vem em Deus, E o que mais? E a sua justiça, Buscai em primeiro lugar, O reino de Deus, E a sua justiça, Ou a sua vontade, Poderia ser traduzido melhor, Dessa forma também, Então, em primeiro lugar, Na mente de Jesus, Estava o reino de Deus, Pois foi de lá que Ele veio, Com uma missão, E Ele deixa isso bem claro, Nos Evangelhos, Que Ele veio para cumprir, Uma missão, Veio em obediência, A ordem do Pai, Ele precisava ter vindo com Deus? Não, Mas com o Filho, Ele obedeceu, Mas ao chegar, Nesta terra, Todos nos esperavam, Que nascesse num, Grande palácio, Pois, A profecia dizia, Que ele seria descendente, Do rei Davi, De fato, O é, O foi, Nasceu de Maria, Que era da casa, De Davi, Esperavam ele, Um berço de ouro, Panos de cetim, Mas ele, Foi colocado, Em uma manjedoura, Envolto em uns panos, Isso nos mostra, O caráter, Da missão, Que Ele veio, Realizar nesta terra, Como o servo, Sofredor, Padeceu a morte, De cruz, Para que hoje, Nós possamos, Erguer os olhos, E fazer, Aquilo que Ele deseja, Que passamos nesta terra, Então, Em primeiro lugar, Nas nossas vidas, Tem que estar, O reino de Deus, E a sua justiça, Ou a sua vontade, Mas o que é, O reino de Deus? Em Lucas, No capítulo 17, No verso de 20 e 21, Jesus também, Nos deixa, Entender, Lucas 17, 20 e 21, Diz assim, Interrogado pelos fariseus, Sobre quando, Vim o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, Não vem um reino, Com visível, Aparência, Nem dirão, Reino aqui, Como lá, Está, Porque o reino de Deus, Está, Entre vós, Porque o reino de Deus, Está, Entre vós, Então, Veja que os fariseus, Os doutores da lei, Esperavam um reino terreno, Aparente, Aonde o Messias viria, Para libertar, O povo de Israel, Do julgo romano, Mas na verdade, O Messias nos veio, Para nos libertar, Do julgo, Das potestades, Do ar, Das tradas, E do inferno, O povo adversário, Das nossas vidas, Qual o nome, É Satanás, Ou o diabo, Como você preferia, Foi a esse, Que me venho à terra, Para humilhar, Para lhe mostrar, Que mesmo sendo Deus, Porque o nosso Deus, É amor, Ele nos amou, Como criaturas, E enviou o seu unigênito, A esta terra, Para que nós, Pudéssemos estar, Na eternidade, Novamente com Ele, Será que você nos sente, Privilegiado por nós? Somente isso, Irmãos, Já é motivo para nós, Todos os dias, Ao levantarmos, Erguermos as nossas mãos, Aos céus, Dizer muito obrigado, Senhor, Porque eu estava destinado, Ao lavação de pecado, Ao largo de um choque, A danação é eterna, Mas por teu muito amor, Jesus, Nos olhou, Lá na eternidade, Olha que visão, O homem, Irmãos, Porque a Bíblia, Diz que Ele nos amou, Ainda que o mundo, Fosse mundo, Ainda que qualquer coisa, Tivesse sido criada, Nós já éramos amados, Quando Jesus morreu, Com os seus braços, Estendidos, Cravados, Naquela cruz, Que não era dele, Era minha, Era sua, Era de Barrabás, Ele está olhando aqui, Para esse dia de hoje, E concentrando a mim, E a você, Nesse lugar, Falando desta visão, Maravilhosa, Que Ele teve, E que nós devemos ter também, Então, Se o reino de Deus, Está em nós, Mas, Veja que Ele diz, No verso, No final do verso 21, Que não vem o reino, Um visível aparência, E aquilo que eu disse, E esta visão, É espiritual, Aleluia, Porque só vê aqueles, Que são espirituais, Aqueles que tiveram, Os seus olhos, Pingados, O colírio do Espírito Santo, E conseguem deslumbrar, As maravilhas, Que nos aguardam, Na vida de Deus, Por mais que você, Sofra perseguições, E afrontas, Nesta terra, Saiba, Que nada disso, É nada, Perante, E tudo sofreu, Tudo subordou, Sem ter necessidade, Nenhuma, Mas, Por amar, Nos, Ele fez isso, Então, Esta missão, Que depende, Desta visão espiritual, Tem que estar, Intimamente ligada, Ao Espírito Santo, De Deus, Nós devemos, Estar com os nossos olhos, Postos, Na vontade, Que o Pai, Delegou ao seu filho, Então, Quando priorizamos, O reino de Deus, E a sua justiça, Ou a sua vontade, O reino de Deus, Estará dentro de nós, E eu gostaria, Que você, Me qualizasse, Esta verdade bíblica, Que o reino de Deus, Está dentro de nós, Quando priorizamos, O reino de Deus, E a sua vontade, E qual é a vontade, De Deus, João 5, E 30, Evangelho segundo João, Capítulo 5, Verso 30, Diz assim, Eu não posso, De mim mesmo, Fazer coisa alguma, Como o osso, Assim julgo, E o meu juízo, É justo, Porque não busco, A minha vontade, Mas a vontade, Do Pai, Que o enviou, Desde que o próprio, Jesus Cristo, O Deus, Filho, Declara que, Dele mesmo, Ele só tem, Uma obrigação, Não prenda a vontade, Do Pai, E o eterno, Aleluia, Mas no capítulo 6, Do mesmo Evangelho de João, No versículo 39, O evangelista continua, João 6, 39 e 40, E a vontade do Pai, Que me enviou, É esta, Que nenhum de todos, Aqueles que me deu, Se perca, Mas que eu os ressuscite, No último dia, Porquanto, A vontade daquele, Que me enviou, É esta, Que todo aquele, Que vê o Filho, E crê nele, Tenha a vida eterna, E eu, O ressuscitarei, No último dia, Aleluia, Glória a Deus, Veja que, O fato, De você ter, Levantado a mão, Dito que Jesus, É Senhor, E salvador da sua vida, Não está dizendo, Exatamente nada, Porque você, Só vai entrar, Para a eternidade, De glória, Se você, Permanecer, A sua caminhada, Crendo, Que ele, É um ingênito, De Deus, Que tira o pecado, Do mundo, Aleluia, E se enquadrar, Dentro desta, Palavra, Santa, E inerrante, Que com um camão, Como vale admitir, A Bíblia Sagrada, Serve para nos, Afrontar, Nos aferir, E nos colocar, Na medida, Que o Pai, Deseja que estejamos, Quando ele, Vê, Nos buscar, Por isso, Que a nossa, A nossa visão, Tem que ser espiritual, O homem, Costuma ver, Da forma, Linear, Horizontalmente, Mas Deus, Quer que nós, Deixamos, Horizontalmente, No que é, Para a parte, Nós vamos, Juntamente, Com a igreja, Veja, Que temos, Que crer, E o apóstolo, Paulo, Em sua carta, Aos Romanos, No versículo, Capítulo 10, Versículos 13 e 15, Onde foi, Foi lido, Esse versículo, Até disse, Para nós, Que o gradão, João, Que quase, Pega a minha mensagem, Mas um Deus, É o Deus, Que não é de confusão, Vem, Ele só confirma, Aquilo que deseja, Que nós façamos, O apóstolo, Paulo, Então, Em sua carta, Aos Romanos, No capítulo 10, Versículos 13 e 15, Faz a mesma afirmação, Que Jesus, Que temos, Que crer, Em seguida, Ele nos deixa, Quatro perguntas, No versículo 13, Ele diz, Porque, Todo aquele, Você pode repetir, Todo aquele, Todo aquele, Está muito fraco, Não estou sentindo, Convicção, Que vai morar no céu, Todo aquele, Todo aquele, Que invogaram, O nome do Senhor, Diga, Será salvo, Será salvo, Será salvo, Todo aquele, Que invocar, O nome do Senhor, Diz, O apóstolo, Paulo, Será salvo, É uma verdade, Bíblica, Porque Jesus, Já disse isso, Nos evangelhos, Mas ele nos deixa, Quatro perguntas, Como as nossas, Crianças, Ilustraram, Aqui na apresentação, Que fizeram, Como, Porém, Invocarão, Em quem não creram, É a primeira pergunta, A segunda pergunta, É como crerão, Naqueles de quem nada, O viram, E a terceira pergunta, Para nós, É como virão, Se não há quem pregue, E como pregarão, Se não forem enviados, Veja a responsabilidade, Que pesa sobre os nossos ombros, Como igreja de Jesus Cristo, Nesta nação, Neste país, Como este povo, O virá, Se nós não pregarmos, Como crerão, Se não conhecerem, E como não, E como ouvirão, Se vocês não pregaram, Ou não pregaram, Enviados, Irmãos, Nós já fomos, Porque a última pergunta, É essa, E como pregarão, Se não forem enviados, Enviados, Nós já fomos, Porque na grande comissão, O mestre disse, Ide por todo mundo, Pregado o Evangelho, Mas isso vai estar, Mais na frente, Desta mensagem, Veja que está escrito, Isaías, Conformosos, São os pés, Do que anunciam, Coisas loucas, E muitas vezes, Você olha esse texto, Como muitos tem feito, E tem achado, Que conformosos, São os pés, Quer dizer, Que são sapatos, Caros, Importados, Porque tem pessoas, Que pagam, Dois, Três mil reais, Cem, Duzentos, E viênios, Uma parra de sapato, Não só, É esses tipos, De pés formosos, Que essa palavra diz, Esses pés formosos, Muitas vezes, Estão andando descalço, Em meio às selvas, Em meio aos desertos, Muitas vezes, Padecendo afrontas, E perseguições, Esses são os pés, Que são formosos, Para aquilo, Que condicionou, Na igreja de Jesus Cristo, O pés, Daqueles que vão, Em obediência, Sem, Colocar obstáculos, Ah, Mas eu tenho que esperar isso, Não, Eu tenho que terminar isso, Não, Eu não posso fazer aquilo, Sabe, A desculpa, Daqueles, Discípulos, Que queriam, Entrar no barco, Com Jesus, Mas, Sem, De uma desculpa, Deixa ele secundar com o ânimo, Deixa eu primeiro resolver isso, O chamado é para hoje, Irmãos, Quantos é que desejam a volta, De Jesus Cristo, Na sua noite, Então, Urge-nos que trabalhemos, Para que isso aconteça, Porque em Mateus 24, Se você olhar lá, Tem muitos sinais, E ele fala que nenhum desses, Vai renunciar, A sua volta, Mas, Quando o Evangelho, For pregado, Em toda a terra, Então, Eu fiei, O que que nós estamos esperando, Então, Se desejamos, Desejamos tão ardentemente, No nosso coração, Não estou me cobrando, Fui cobrado primeiro, Como eu costumo dizer, Deus orou primeiro comigo, Exortou primeiro a minha vida, A minha, A minha pessoa, Que foi colocada em cheque, Em primeiro lugar, Desde, irmãos, Que temos estado, Com os fariseus, Como já sabemos, Qual é a vontade de Deus, É que o reino, E que o reino dele, Está dentro de nós, Já sabemos, Qual é a vontade de Deus, É que nenhum se vê, Amém? Nenhum se vê, Nenhum, Seja japonês, Seja indonesiano, Marquinhos, Filipinos, Nenhum, Irã-igano, Nenhum, Africano, Nenhum, Mas quantos estão dispostos, A dar a sua cabeça, Em favor do Evangelho, De Jesus Cristo, Dese nisso, Então, Então, Se sabemos, Qual é a vontade de Deus, De que o reino, Está dentro de nós, Então, Se o reino de Deus, Está em nós, Vejamos, Qual a visão de Jesus, Conselhante, Ao reino de Deus, Lembrando-nos, Que a missão, Depende da visão, Que recebemos, Quando erguemos, Nos nossos olhos, A altura, De Cristo, Não é qualquer visão, Eu tenho sempre pedido, Para Jesus, Me mostrar, Que eu vejo, Com os olhos dele, Que eu sinta, Com o coração dele, Que eu sofra, Com o amor dele, A necessidade, Das vidas, Que não o conhecem, Só quando nós, Tivermos, Essa angústia, Entranhada, Do nosso ser, Sabe aquela angústia, Que o ti não deixa, Lurir de noite, Porque você, Vai pensar, Moça, Nessas horas, Tem pessoas, Que estão morrendo, Porque não conhecem, Jesus Cristo, E o Senhor, De novo, Veja, Irmãos, Que os homens, Os vultos, Existiram na história, Nos avivamentos, Da igreja, Eu não gosto, De chamá-los, De grandes homens, Porque, O homem, Vai ser sempre, Um homem, Para mim, O único, Grande é Deus, Mas foram, Grandemente, Usados, Por Deus, Foram vultos, Na nossa história, Como sujo, Velho e longe, Mude, Sonteiro, John Keynotes, Que disse, Senhor, Me dá a escorça, Se não morrer, Homens, Como Mude, Que saiam de casa, Para evangelizar, Enquanto ele não ganhava, Alguma alma, Ele não voltava, Para casa, Homens, Que abriram mão, Do seu conforto, Do seu lazer, Sabe o que Mude, Dizia, Para sua família, Eu espero, Que vocês tenham, A mesma fé, No meu Deus, Que eu tive, Até o dia de hoje, Quando eu parti, Correu pobre, Mas construiu, Muitas universidades, Levantou, Muitas escolas, Bíblicas, E igrejas, Que estão instigadas, Até hoje, Nos importa, De verdade, Irmãos, É fazer como, Estes homens, Sabe por que, Homens como, John Wesley, Fizeram tanto, Para o rio de Deus, Porque a visão, Deis, Estava no céu, A visão, Desses homens, Estava no céu, Eu não fui ainda, Mas um dia, Eu quero ter a oportunidade, De estar na casa, De Wesley, Lá na Inglaterra, Se Deus assim, Me permitir, Porque eu quero ver, Os buracos, Que dizem que tem, Lá do lado da cama, Do homem, Que de tanto orar, Fez no chão, De madeira, Da sua casa, Um homem, Que quando estava ocupado, Orava quatro horas, Imagina, Quando ele não tinha, Nada para fazer, Orava o dia todo, Mas sabe por que Wesley, Ele é assim, Porque ele tinha, Teve uma mãe, Que o ensinou assim, Susan Wesley, O mesmo pastor, Muitos filhos que ela teve, Ela conseguiu educá-los todos, No caminho da demonstração do Senhor, E deixou dois homens, Marcados na história, Charles Wesley, John Wesley, Procure na história, E descubra quem foi esses homens, E veja, Que por trás deles, Existe uma mãe morando, E ensinando a amar, A palavra de Deus, Porque ela tinha a visão, De reino dos céus, É essa visão, Que nós temos que incutir, No coração dos nossos filhos, A visão do reino dos céus, E que tudo o que eles possam, Constituir nessa terra, Seja ganho, Para ser investido, Na obra de Deus, Os seus conhecimentos, Os seus talentos, São usados, Para a glória de Deus, Homens, Que fizeram muito, Para a glória de Deus, Para a glória de Deus, Pediram muito, Para a glória de Deus, Mas fizeram muito também, Veja que o, Uma das coisas, Que o William Carey, Deixou, No século XVIII, Escrito, O pai das missões modernas, Na Índia, Diz, Peça grandes coisas para Deus, Mas faça grandes coisas, Para Ele também, Hoje nós costumamos, Só pedir, Muitas coisas para Deus, Mas na hora de fazer, Muitas coisas, Senhor, Envia o pastor, Envia os presbíteros, Não é assim que oramos? Senhor, Levanta homens, Que possam ir a África, Senhor, Levanta homens e mulheres, Cheios do teu Espírito, E envia, E você, Onde é que estás? E eu, Onde é que estou? Por isso eu costumo, Sempre olhar, Senhor, Coloca meu nome, No cabeçalho desta lista, Mas me prepara primeiro, Porque então eu se inquirei, E darei fruto para o teu reino, Veja então, Irmãos, Que nós temos então, A consciência aqui, De qual é a vontade de Deus, E o reino de Deus está em nós, Rapidamente, Abra a sua Bíblia, No evangelho de Jesus Cristo, Conforme o que escreveu Lucas, No capítulo 13, E vamos ver a visão, Do reino de Deus, Segundo Jesus Cristo, Através de duas parábolas, Lucas 13, 18 a 21, Vamos ler o verso 18 e 19, Primeiro, Que é a parábola do grão de mostarda, Então, Vejamos, Qual é a visão, Do nosso Senhor, Consequente a reino, Sabendo que o reino de Deus, Está em nós, A semelhança, A semelhança, Do reino de Deus, Aqui é semelhante, O reino de Deus, E aqui eu compararei, É semelhante, Um grão de mostarda, Que tem um homem, Que um homem, Plantou na sua horta, E cresceu, E fez árvore, E as árvores do céu, Aninharam-se nos seus ramos, Então, Esta é a primeira visão, Através de uma parábola, O que é uma parábola? É uma lei espiritual, Que Jesus usa, Para poder, Lhes revelar o reino, Como o pastor, Leu hoje, A parábola do semelhador, Veja que Jesus, Pregava em parábolas, Aos seus discípulos, Ele revelava, Mas aqueles que não, Ele pregava em parábolas, Porque não ainda, E era visto, Conhecer, Veja que, Essa sequência, De parábolas, No capítulo 13, De Mateus, Após a primeira parábola, Do semelhador, Jesus lhes interpreta, Vem mais seis, Esse livro, Inclusive essa, Que você não vai encontrar, Interpretação, Porque Jesus deixou, Que os discípulos, Interpretassem da sua forma, E até o dia de hoje, Temos tentado, Fazer isso, Saber, Qual é a vontade de Deus, O que é se oelhará, O reino de Deus, O que significa, Esse grão de mostarda, Aí eu procurando, Na minha, Encontrei, Aqui todas as parábolas, Da Bíblia, Escritas, Como é, Ero, Aí eu fui ver aqui, Mas em mãos, É muito complicado, A linguagem, Desses homens erudidos, Muito complicado, Muito complicado, Eu li, Revi, Umas cinco vezes, Entendi bastante, Mas ao mesmo tempo, Não consigo, Destransmitir, Exatamente ao pé da lei, Porque ele quer, Me dizer, Porque é muito complicado, Eles não conseguem, Entrar no consenso, Entre eles, Mesmo alguns teólogos, Do passado, Uns acham, Que esse texto, Se refere a igreja, E crescendo, E vai crescendo, Mas na realidade, Eu vejo da seguinte forma, Temos aqui a primeira parábola, Que nos leva, Em consideração, Aqui nós temos dois aspectos, O primeiro aspecto, É o aspecto interior da parábola, Que é o pequeno grão de mostarda, Lançado na terra, E o segundo aspecto, É o aspecto exterior, Que são as aves, Que vem do céu, E se alinham nos galhos, O primeiro aspecto, Na minha opinião, Diz respeito, A linguagem figurada, Que eu consigo entender, Que essa pequena semente, É a poderosa palavra de Deus, Quando o povo, Nisso, Pastor, Cai no nosso coração, E frutifica, E priorizamos, O reino de Deus, Então, Damos frutos, Sessenta, Trinta, Trinta, Sessenta e cinco, Como eu brinquei aqui, Uma vez no passado, A vida não é, E uma prova disso, É que nenhuma semente, Ela germina ímpar, Ela só germina a par, Veja que aqui é tudo par, Trinta, Sessenta e cinco, Veja o cuidado do Senhor, Para com a sua palavra, Se queremos, Chegar num dia, A notificar, Sem por um, Devemos, Verdadeiramente, Priorizar, O reino de Deus, E a sua vontade, Isso, Na minha opinião, É o que Jesus quer dizer, Com essa pequena semente, Com esse pequeno grão de mostarda, Que é uma das menores sementes, Mas, Depois de crescida, Ela se torna, Uma das maiores localistas, Se eu não me engano, O texto se refere, A uma espécie de semente, Árabe, Se eu não me engano, O nome é, Corvo doá, Ou carvo doá, É uma, É uma, O grãozinho dela, Depois de amassado, Se torna picante, Você coloca na comida, É como se fosse a nossa mostarda, Só que um pouco diferente, Mais parecido, Que essa mostarda japonesa, Mas, Veja, Que o grão é pequeno, E eu já tive a oportunidade, De ver, É quase o tamanho, De um grão de areia, Mas, Quando ela cresce, Ela se torna uma grande, Não chega a ser uma árvore, Mas se torna uma grande, A maior, Uma das fortalezas, Veja então, Irmãos, Aqui nós vemos, Que quando, A igreja de Jesus Cristo, Na terra, Usa essa palavra, Com poder e autoridade, Nós verdadeiramente, Podemos, Se tivermos a visão correta, Multiplicar, 100 por 1, Já imaginou? 100 por 1, 100 por 1, 100 por 1, Significa que, Cada um de nós, Multiplicaria 100, Teremos que construir, Uma igreja maior, Aqui no ar, Não é? Devemos, Buscar esse poder, Porque ele está, À nossa disposição, Não é, História da Caraxinha, Não é, Monteiro Lobato, Não é, Francisco de Assis, É verdade de Deus, Se ele disse, Que está, À nossa disposição, Com os dons espirituais, Está verdadeiramente, À nossa disposição, Basta que nós, Nos coloquemos, Com o vaso, Na posição correta, E ele vai encher, Mas não se esqueça, Que para ser cheio, Tem que estar vazio, É um mundo paradigma, Da Bíblia, E o segundo exemplo, Que eu vejo aqui, O segundo aspecto, Irmão, É o aspecto exterior, Que figura, Aquelas aves, Que vem, E é ninho, Figurando aquele, Que vem de fora, Tentando usar o poder, Do evangelho, Como uma profissão, Vem sendo, Vem visando apenas, O lucros, Lucrar como reino de Deus, Mas o que eu quero, Que ele tem mesmo, Nesta noite, É um aspecto, Interior, Da parábola, Do pequeno grão, De mostarda, Que esse pequeno grão, De mostarda, Debaixo da visão, Daquele que tudo pode, Cresce, E dá frutos, Porque, Deus usa as coisas, Que não são, Para confundir, Descrição, A menor semente, Torna-se então, A maior, A maior hortaliça, Veja que o campo aqui, Irmãos, É o mundo, A semente, É a palavra de Deus, E nós, Como cristãos, Como igreja de Jesus Cristo, É que nesses dias, Devemos, Devemos, Erguer os nossos olhos, Aos cegos, Porque os campos, Já estão grandes, Irmãos, Não ache, Que nós vamos, Plantar nada, O evangelho, Já foi plantado, Saiba, Que para o evangelho, Ser disponível, Para nós, Hoje, Alguns tiveram, Que sofrer, No passado, Alguns tiveram, Que morrer, Em arenas, Serem, Crucificados, De ponta da cabeça, Serem queimados, Em tochas, Serem cerrados, Ao meio, Mas eu costumo, Ver que, Sangue de cristão, É o sangue, Mais fresco, E quanto mais, Cai na terra, Mais brota, Veja então, Irmãos, Que para termos, Esse poder, Devemos, Então, Compreender, Que como menores, Como verdadeiramente, Somos, Servimos a um Deus, Que faz coisas grandes, O restante da parábola, Continua no verso, De número 20, Que diz assim, Diz-se mais, A quem comporarei, O reino de Deus, E a quem, É semelhante, Ao fermento, Que uma mulher tomou, E escondeu, Em três medidas, De farinha, Até ficar tudo, De verdade, Quando você tiver, Uma oportunidade aqui, De fazer pão, Ou de ver, Fazer pão, Só esses, Agora, Quando você tiver, A oportunidade, De ir em uma padaria, Ver, Como se trabalha, Como se faz, Feitio e pão, Manzana, O que mais? Nossa senhora, Deve ser, São muitas toneladas, De farinha, Não é? Muitas toneladas, De farinha, Muitas dúzias, De ovos, Muita água, Muito leite, Tudo em grande quantidade, Não é isso? Mas quando chega na hora do fermento, O que que o padeiro coloca? Põe a dica e cabe na palma da mão? Porque o poder, Está no fermento, Assim como o poder, Está na palavra, Onde está dentro de nós, Aleluia, Consegue misturar isso na sua mente? Quantas vezes você disse para o seu Deus, Eu não posso, Eu sou tão pequeno, Verdadeiramente, Nós não podemos, Nada, Mas com ele, Tudo posso, Aleluia, Tudo suporte, Tudo supo, Por amor daquele, Que tudo suportou o homem, Isso é visão do reino de Deus, Isso é a visão que Jesus queria passar, Para aqueles discípulos, Que estavam ao seu redor, Antes da sua ascensão, Antes da sua morte, Crucificação, E ascensão aos céus, Então, Irmãos, Eu quero aqui abrir um parênteses, Antes de continuar, Rapidamente, Porque esse texto, Está inserido dentro do capítulo 13, Do livro, Do evangelho de Lucas, E esse evangelho, Esse capítulo 13, Começa com Jesus relatando, Qual é a verdadeira importância, Irmãos, Muitas pessoas acham, Que a pessoa, Por ser bonzinho, As pessoas, Por ser bonzinhos, Vão morar no céu, E as pessoas, Por serem más, São destinadas ao inferno, Esse é a concepção moral do homem, Não é assim? Mas na visão de Jesus, Irmãos, Não é assim, Veja que ele começa, O capítulo 13, Dizendo o seguinte, Irmãos, Naquele capítulo 13, Verso 1, Naquela mesma ocasião, Chegando alguns, Falava Jesus a respeito dos galileus, Cujo Pilatos misturara, O sangue com o sacrifício, Que o mesmo realizava, Ele, porém, Diz, Pensais que esses galileus, Eram mais pecadores, Do que os outros galileus, Por não terem padecido essas coisas? Não eram? Eu vou afirmar, Se porém, Não vos arrepender, Todos igualmente se pereceder, Sabe o que é que Jesus está ensinando aqui, Para esses hipócritas faliseus? Não importa se você morra hoje, Ou morra daqui a cem anos. Porque se você morrer sem Jesus, O seu destino vai ser o mesmo, Daquele que morreu há cem anos atrás. Como foi dito na noite de ontem, O inferno, Irmãos, Não é a pior coisa que pode acontecer, Na vida de um homem, De uma mulher, De um ser humano. Não é. A pior coisa, Na minha opinião, Na vida de um ser humano, É morrer apartado de Deus. Porque nunca mais, Ele vai ter a oportunidade, De se arrepender, E ir morar no céu. O inferno, É uma consequência, Do homem distanciado de Deus. Assim como eu não creio no mal, Eu creio que o mal existe, E não existem homens, Distanciados do Deus, Que é bom. Quem criou o mal? E agora eu vou para pensar nisso. Deus criou todas as coisas, Amém? Então Deus criou o mal também? Pense nisso. E você vai descobrir, Que o mal brotou lá no céu, Não foi no inferno, Foi lá no céu, Diante do trono da glória de Deus. Quando o ingido da guarda especial, O atentou no seu coração, Que podia trazer, Toda aquela duração, Que ele estava dando ao seu Deus, Para si próprio. E disse, Construí-lo em um ponto assim. Porque ele tinha o líder, A pílpia para escolher. O mal entrou no seu coração, E ele levou um terço, Dos anjos com ele. Irmãos, Se ele levou um terço, Dos anjos que foram criados, Por Deus e eternizados, Já estavam lá. O que ele não fará com nós? Se não vigiarmos, Não passamos de tragos, De notícia. De bichinhos, 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 Bichinhos de Jacó. E não passamos de cargos nessa terra. E muitas vezes, Batemos o nosso peito, Dizemos, Não, Eu sou. Não, Ele é. Só existe um, Eu sou na Bíblia. É o Deus Todo-Poderoso, Que criou os céus e ação e a terra. Veja, Que o Mestre está tentando, Então, Lhes ensinar, Que não importa, A hora que morramos. O que importa, De verdade, É que morramos salvos, Na pessoa de nosso Senhor, E salvando Jesus Cristo. Ou aqueles que morreram antes, Tenham partido, Crêndo no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Fecho, Então, O parênteses e retorno aqui. Que o fervento simboliza o poder do Evangelho. Que mesmo sendo em pouca quantidade, Pode fazer crescer em proporções imaginárias, Quando temos a visão de Jesus Cristo de Nazaré. Nunca mais deixe o diabo dizer para você, Que você não pode. Quando você vê aquele na fala, Sabe aquele? Tribulado. Aquele que ninguém quer ficar perto do meu peito, Que o cara é tribulado. Ou aquela que é tribulado. Você vai, a partir de hoje, Olhar para aquela vida, E profetizar, E o profetizar, E o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que pelo poder do Evangelho, Você pode ser liberto. E comece a orar por esta vida. Comece a perceber, Porque as almas são linhas, irmãos. Não é na falação, É na oração. Você ganha almas, É na oração. A mãe da nossa irmã, Minha, É testemunha. 36 anos orando. Mas que o seu Paulo, A senhora Jesus, Bem ali no marco está, Ele aceitou, Que eu estava aqui para ver. Deu um pulo tão grande, Que a cadeira foi parada, Não sei quantos metros atrás. Eu nunca vou me esquecer desse dia. Veja que a oração tem poder. Você crê? Aleluia. Temos que crer, irmãos. Porque ela verdadeiramente é poder para a salvação. Veja que foi essa a função, Da parábola que a nossa irmã ministrou, A última semana. Da Figueira. O intercessor. Essa é a função do intercessor. Se intercou, Entre o pecador que não conhece, E o Deus que nós conhecemos, Que pode salvar essa vida. E que apresentar o plano glorioso da salvação. Qual é o plano glorioso da salvação? Tem qual é o João 3,16? Já sabe a Bíblia a todos. Amém? João 3,16. Porque Deus, Amor o mundo. Amor o mundo. De tal maneira, Que Deus se fita de gente. Para que todo aquele que lhe crer, Não pereça, Mas tenha a vida eterna. Já sabe a Bíblia, Está esperando o que, Para pregar a Bíblia? Declare a verdade, Que salva, Que liberta, E que leva para morar no céu. Romanos 1,16. Uma outra grande palavra do apóstolo Paulo. Romanos 1,16. Diz assim, Pois não me vergonho do Evangelho, Porque é poder de Deus, Para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro no judeu, E também no grego. Visto que a justiça de Deus se revela, No Evangelho que está em fé, Como está escrito, O justo viverá pela fé. Amém? O poder do Evangelho é o poder de Deus. A dúvida de Deus, A dinamite de Deus, E quando colocada na menor feda, Basta que você encontre uma brechinha, Sabe aquela oportunidade, Você ora e Deus cria, E já fez isso comigo várias vezes. Não precisa ficar aborrecendo, Basta que você olhe. Olhe. E a pessoa vê que você é diferente. Aí você, Bíblia, Bíblia, Bíblia. Por que você pensa que Jesus amou o mundo de tal maneira? Mas por que você é assim? Que Jesus amou o mundo de tal maneira, E tem o único filho que ele tinha para me salvar. Mas é por causa disso, É por causa disso, Por causa desse tão grande amor, Eu vou morar no céu. Então, o que diz João 3,16, O próprio Evangelho, Toda a essência de Deus está dentro desse pequeno texto. O amor de Deus gerou a nossa salvação. Pense nisso. E olhe a partir de hoje com os olhos de Deus. Eu tenho uma ilustração para fazer para vocês aqui. Eu queria que enquanto isso você fosse para a segunda carta de Timóteo, No capítulo 4, E me abordasse o domínio. Eu vou passar o domínio. Eu vou passar o domínio. todos encontraram 2 Timóteo 4, 1 e 2 Igreja de Bordedeiro 3, 1, 2, 3 o orgulho que põe diante de Deus o Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino que pegues a palavra índices a tempo e a fora do tempo redagas, empreendas, exógenas toda a longa humanidade e doutrinas eu queria que você desse mais uma vez porque é certeza que você não tem medo mais uma vez o orgulho que põe diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino que pegues a palavra índices a tempo e fora do tempo agora você pode abrir continua, continua, querido redagas, repreendas, ressortes com toda a longa humanidade e doutrina agora você pode abrir aquele papel para pedir que os ordeiros entregarem para vocês no começo do curso e nós vamos falar então sobre a igreja pode apagar aqui irmãos sobre a igreja e a proclamação da palavra é isso que Paulo está falando aqui a Timóteo Conjure-se perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos que pela sua manifestação e pelo seu reino pregue a palavra insta ou seja a tempo e a fora de tempo insista a igreja e a proclamação da palavra olha aqui pra mim esse texto que vocês estão nas suas mãos eu comprimi pra vocês para que vocês possam guardar e levar para a casa dele em síntese é o que nós vamos apresentar aqui no projetor mas eu gostaria que vocês prestassem mais atenção aqui e deixassem o papel para vocês dele em casa diz assim João 14, 23 a igreja pode ler Jesus respondeu e disse se alguém me ama guardará a minha palavra e meu Pai amará e me diremos para ele e faremos nele morar aonde está o reino de Deus entre vós quando nós guardamos a sua palavra e esse guardar aqui não é igual você faz com a bíblia quando chega na sua casa depois do culto guarda lá e só vai pegar no próximo domingo brincadeira pra ouvir é guardar estar entre jogado seguro gravado para que na hora necessária você possa usar embora embora os teólogos modernistas afirmem que a bíblia precisa ser revista em sua mensagem a igreja deve continuar pregando a verdade tal qual apresenta o livro santo sem alterações esse papel que vocês tem aí diz a proclamação a igreja e a proclamação do evangelho e tem aqui como primeiro tópico desse papel de vocês que seria a evangelização é uma tarefa imperativa o segundo tópico é a evangelização é uma tarefa intransferível e a terceira e última tópico é a evangelização é uma tarefa impostergada ou seja inadiável no começo desse papel diz assim após dois mil anos a grande comissão ainda está é uma tarefa inacabada igrejas do mundo inteiro reuniram há alguns anos em Lausanne na Suíça para discutir a questão da missão da igreja após longos debates e apurados estudos sintetizaram o propósito de Deus quanto a evangelização o propósito de Deus é o evangelho todo por toda a igreja e em todo o mundo a toda criatura olha quanto tempo os reis levaram quase dois mil anos para compreender aquilo que Jesus estava ensinando aos seus discípulos antes de partir aos céus e de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura e continua a evangelização é uma tarefa inacabada em 1963 quando o presidente americano John Kennedy foi assassinado em Dallas no Texas dentro de onze horas a metade do mundo tomou conhecimento da sua morte Jesus Cristo filho de Deus morreu na cruz há dois mil anos para nos salvar e quase metade do mundo ainda não sabe dessa a suspiciosa a suspiciosa notícia já faz ideia irmãos quase dois mil anos se passaram e metade da humanidade ainda não conhece nosso tempo está indo primeiro toco depois você vem aí na sua casa a evangelização é uma tarefa imperativa a evangelização é uma ordem soberana do Senhor e a igreja a sua igreja todos os alcançados pelo evangelho são enviados a pregar veja que nesse papel que você tem em sua mão tem umas frases que estão um texto que está subindo em átomo que está em me grito para você meditar o segundo ponto irmãos é a evangelização é uma tarefa intransferível nenhuma instituição humana terrena pode evangelizar essa missão é exclusiva da igreja os anjos gostariam de realizar essa gloriosa tarefa mas Deus não a confiou e não a eles somos embaixadores de Deus ministros da reconciliação somos agentes do reino somos os portadores das bombas novas olha como você é importante você tinha consciência disso? nós é que muitas vezes deixamos o diabo ficar soprando no nosso ouvido você não é nada você não passa de nada é que a senhora é verdade mas com Jesus eu tudo posso aleluia terceiro ponto que ele diz que a evangelização é uma tarefa impostergável ou seja nenhum não mudou porque? vamos lá não podemos adiar essa tarefa sem consequências trágicas a evangelização não é uma tarefa para amanhã cada geração precisa evangelizar precisa levar o evangelho a sua própria geração Deus tem seus escolhidos em todo o mundo urge-nos despertar-nos para fazermos a obra de Deus enquanto é dia a evangelização como uma tarefa inacabada não pode mais esperar amém? aí tem a conclusão do texto e aqui nós temos nesse gráfico que é do ano de 2005 essa parte aqui seria a parte A do mundo que sintetiza o mundo não evangelizado a parte B que é a parte amarela seria o mundo não cristão porém evangelizado e a parte C o mundo cristão incluindo os nominais aquele que diz que é crente e está tudo certo amém? veja irmãos 28% em 2005 numa população mundial de 6,5 bilhões de pessoas ainda não conhecem a Jesus Cristo e eu lhe pergunto a culpa é de quem? de Deus? por isso que nós somos convocados nesta noite a levantar os nossos olhos aos céus e prestar atenção naquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dito porque há poder em nós para concluir existem aqui alguns tópicos dizendo sobre a palavra de Deus a palavra de Deus um é criadora dois a palavra de Deus sustenta a criação três a palavra de Deus tem poder de omorgar vida nova a palavra de Deus também libera graça poder e revelação por meio dos quais os crentes crescem na fé e na dedicação a Jesus Cristo cinco a palavra de Deus é a arma que o Senhor nos proveu para lutarmos contra Satanás seis finalmente a palavra de Deus tem poder de nos julgar amém? não esqueceis disso e aqui diz a verdadeira igreja de Cristo tem a Bíblia por fundamento e a ela se submete em todas as coisas você pode ler o que está aqui na parte de memorizar um, dois, três a missão precípua da igreja é a proclamação da palavra de Deus não acolhe em mãos a sua visão crescer se você não conhecer o plano de Deus para a humanidade nos faz necessário que Deus verdadeiramente nos ajude nosso diálogo Moermes vai estar soltando um vídeo eu gostaria que você prestasse atenção enquanto o nosso grupo de novo jovem se prepara eles vão estar adorando ao Senhor também comigo eu gostaria que você prestasse atenção nessa mensagem e nesse vídeo não chegam a ser dois minutos mas nos mostra que há necessidade de mudança nas nossas igrejas nas nossas vidas se faz necessário de nós acordemos para a realidade da humanidade a nossa visão verdadeiramente tem que ser horizontal vertical para podermos enxergar o Criador da glória pode soltar irmãos e se ide e faz de si e se parecesse menos com isso imagina isso e se fazer de si parecesse menos com isso imagina isso e se fazer menos refeitos encontros pretos e outras produções significassem os estresses e as estrelas e as estrelas e as emoções que a reação nós temos mais limites para experimentar a amada amada nossa e inventar sempre e inviável e se ao invés de fazer concertos bazares palestras boletins e emprest nós fizéssemos mais discípulos para amar cuidar e ensinar as pessoas como ele fez e como ele fez e ele fez isso é nossa missão e isso é o primeiro chão amado e verdade sempre e com os exércitos só é isso é isso é que Deus na sua misericórdia possa falar mais e melhor no seu coração para encerrar nós vamos com a participação do nosso grupo de Opo Jovem a adorar a Deus você como sentado medite na letra do ímã e pense em tudo que você ouviu nesta tarde a proposta no começo desta mensagem era que a nossa visão chegasse à altura da visão de Cristo pois só assim nós teremos coisas para fazer em vez de coisas para reclamar porque quem não faz e não trabalha dá trabalho estar debaixo de autoridade significa respeitar a visão daquele que Deus colocou como anjo da igreja sabendo que sobre os ombros dele pesa a responsabilidade de velar por nossas vidas e dar conta de cada um de nós perante o Deus que criou os céus e a terra muitas vezes você se pergunta por que eu não talvez seja porque você está fora da visão de Deus está dentro da sua própria visão achando isso achando aquilo achando aquilo o outro meu pai na fé pastor Elias Gonçalves disse uma coisa no começo da minha caminhada há coisa no começo que Deus revela pastor que para os outros parece ser loucura mas ao solteio oportuno você vai a ver os frutos que apareceram neste trabalho ore por nós igreja ore pelos pastores que estão em evidência ore pelos missionários que estão no campo anos com o amor de Cristo e não os crucifiquem como os fizeram os gentios na época de Jesus ore meu pai ao Senhor feche os seus olhos curva a sua cabeça o meu desejo não é como ver você nem levar você as lágrimas a minha função do Espírito Santo é conscientizar você que tudo este mês teve um propósito você participando não você criticando não a vontade de Deus foi realizada nesses 30 minutinhos do mês de agosto no ano passado nós lançamos um desafio na igreja quantos lembram qual foi o desafio você tem esse desafio ainda guardado na sua casa dentro da sua Bíblia eu fiz vários marcadores de Bíblia e convoquei aqueles que estavam dispostos a orar pela janela da espalha e aqueles que vieram e pegar aqueles marcadores da minha música e com o prometeram a orar durante o ano inteiro pela janela até este pé você fez isso? não responda a mim porque você assumiu um compromisso que perante Deus enquanto os jovens vão adorar eu quero que você faça o resumo que a sua vida não foi isso nesses últimos anos como eu fiz no decorrer que essa semana pode dar você será que você pode sentir a sua prova de exceção dentro do seu coração? seja sincero seja sincero seja sincero quando eu grito pelo Senhor nesta semana é isso que nós pedimos e temos que pedir continuamente ao Senhor Chega de viver essa vida terrorista só olhar pra mim me afasta do amor Chega de viver essa vida terrorista só olhar pra mim me afasta do amor eu quero eu quero a paz como o do água me 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 Eu adoro a ti com você porque eu vou te ser e eu me engano. Eu vou te levar o nosso prazer. Se você quiser te juntar e você, se você receber, o teu amamento é espéciejo de ordem. Se você quer a sua visão, você mexe em sete horas, se você quiser estar e eu me engano, o meu Deus é um dia. Se você estiver uma sobrenome, a dignidade que tem sido a sua vida por mim. Eu quero te convidar aqui uma boa ansiedade. Amém. 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 Em nome de Jesus, amém Esta palavra é o caminho para você Que Deus nos ajude A olhar com os olhos de Deus Sente um pouquinho, queridos